Olha como está isso! Eu não estou conseguindo falar, porque eu estou com muita água na boca, gente! Olha o jeito que está essa batata! Amigo de casa, amigo churrasqueiro! Gente, cupim todo mundo gosta! O problema é que se não fizer com técnica, ele vai ficar muito engordurado, ele vai ficar enjoativo. Então a sugestão hoje é o seguinte, cupim na manteiga, vou fazer sistema espeto corrido no forno. Vocês vão adorar, tá? Então iniciando, o que nós vamos fazer, gente? Eu peguei uma banda de cupim com mais ou menos 1,7 kg, uma faca pequena, todo cupim, ele tem muita gordura. Então nós precisamos fazer também alguns furos, para que eu consiga temperar a parte de dentro, tá? E que também esses furos consigam eliminar, vazar um pouquinho da gordura que está no meio dele, tá? Esse é o objetivo, ó! Olha, essa é a sugestão! Manteiga! Nós da TV Churrasco, juntamente com a Cocina Mix, desenvolvemos alguns produtos, gente, que realmente vieram para ficar, tá? Na minha mão esquerda, está a linha de sal de parrilha, todos, todos temperados. Sal de parrilha com a pimenta, com o lemon pepper, com o chimichurri, enfim, gente! Olha que presente maravilhoso que você poderia estar comprando para o churrasqueiro da sua casa, gente! Seu tio, seu marido, o seu filho, seu pai e o outro kit tempero, é a nossa linha especial, gente! Olha que coisa maravilhosa! E já vem a tira com tudo que vai precisar e outra! Aproximando final de ano, olha que presente útil! Legal, né? Tá feito? Então, fica já a primeira sugestão, tá? O endereço está embaixo. Churrasco Shop, você compra e recebe no conforto da sua casa. Entregas pelo Correio do Brasil, tá? E o detalhe, hein? É bom você antecipar suas compras, porque final de ano, normalmente, tudo quanto é e-commerce, tem um congestionamento aí nas entregas. Então, aproveite, já faça a sua compra, que olha, é um presente maravilhoso, hein, gente! Essa receita, eu vou fazer sal de parrilha com pimenta do reino, já na dosagem certíssima. E eu já abri o meu saquinho aqui, para mim poder trabalhar com tranquilidade, tá? Agora, gente, é o seguinte, isso é uma ideia que eu já fiz várias vezes, passei essa sugestão para vocês várias vezes. Então, seria o seguinte, primeira coisa, que eu preciso tirar um pedaço aqui, para me fazer o amarril. Esses pedacinhos cortados, gente, o que eu vou fazer? Ó, espeto e vambora! Ó, porque o nosso objetivo vai ser servir como se fosse na churrascaria, um espeto corrido. Ó, eu fiz aqui, essa é uma dica legal! Eu não posso fazer, enrolar com uma bala aqui, muito apertado, por quê? A medida que ele for fazer o vapor aqui dentro, tá? E começar no assado, sair a gordura, ele vai acabar rompendo o celofane, gente, tá? Então, ó, eu prendi e fazer a mesma coisa lá de lá. Eu tenho que deixar um espaço, ó, vou virar para o lado de cá, tá? Fechado, tá? Então, pronto! Ficou uma balinha, espaço aqui, espaço aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou trabalhar com essa maravilhosa forma. Eu uso uma forma muito boa, por quê? Eu já aproveito a forma, eu utilizo para várias coisas. Para mim, fazer os meus assados, eu aproveito fazer torta, fazer bolo, e ela é muito resistente, tá? Valeu! Você poderia não fazer no espeto e colocar direto aqui. Só que o que vai acontecer? A quentura pode afetar o celofane. Então, a ideia seria você colocar ele em cima da grelha. Valtão, eu tenho uma forma em casa, mas não tenho a grelha. Outra sugestão, tá? O que que eu vou fazer? Já fiz dezenas de receitas dando essa sugestão para você. Você vai pegar um garfo, tá? Que não tenha cabo plástico. Aí, você vai pegar a sua peça e colocar para manter alto aqui. Fechou? Tranquilo? Então, a nossa ideia, na verdade, é... eu vou colocar desse lado de cá, 220 graus por aproximadamente 2 horas. Tem uma outra ideia que vocês poderiam estar utilizando, que eu já fiz também, é... se você encaixar ela aqui, tá? E encaixar aqui. Só que nós temos uma preocupação em se vazar, tá? Então, você poderia fazer dessa forma e colocar a forma embaixo, que seria uma ideia legal também, tá? Ou ficar pelo lado mais prático. Você coloca aqui e segue o fluxo. E eu já volto. Aproveita, se inscreva no nosso canal. Sabe por quê, gente? TV Churrasco. O mundo do churrasco, grelhados, assados, acompanhamentos para você estar reunindo a família, é aqui. Uma hora e meia. Vamos dar uma olhadinha como que ficou? Estou estufadinho aqui, hein? O que acontece, gente, é que a quantidade de gordura que tem, versus calor e a textura dessa carne, né? Porque de gado em gado tem diferença. Às vezes, você vai encontrar um resultado já muito bom. Ó! Olha que beleza, hein? Esse é o resultado também, gente, da quantidade de furos que eu fiz. Se você nunca tinha escutado isso, isso é muito importante na hora de você estar fazendo um assado. Eu preciso deste caldo. Eu vou virar de lado aqui, peraí. Ó! O que eu vou fazer, gente? Batata eu vou cortar rústica. O tempero da batata, você faz do jeito que você achar melhor. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar azeite e vou seguir a mesma linha do sal de parrilha com a pimenta. Eu vou deixar mais meia horinha, para dar uma dourada, gente. E vou colocar essas batatas, aproveitando o molho da carne aqui, ó. Meia horinha e a gente já vem mostrar o resultado final, hein? E eu já volto. Gente, vamos para o resultado? Olha só que beleza, gente. Esta é a ideia que eu falei para vocês, gente. E é o detalhe também, dependendo a maciez da carne que você está fazendo, ela pode sair do espeto. O que que você faz? Realinha para ela ficar firme, porque o objetivo nosso, na verdade, é trabalhar ela como espeto corrido. Acho que eu vou até encostar para mostrar para vocês, que ela está muito mole, ó! Olha como está isso, gente! Então, você poderia estar servindo, mesa a mesa, como o espeto corrido, olha só, olha que beleza, tá? Ou simplesmente você vindo, colocando ele numa tábua, tá? E fatiando, olha que beleza, gente! Gente, eu não estou conseguindo falar, porque eu estou com muita água na boca, gente! Vou pegar um garfo, dá uma olhadinha, gente! O jeito que está, ó, olha, gente! O jeito que está, é sabataca! Viva! Viva! Gente, fora da média! E lembrando que, se você quiser ver essa versão feita na churrasqueira, dá uma olhadinha, que também é uma receita maravilhosa! TV churrasco, grelhados, assados, tudo o que você precisar, acompanhamentos, o mundo do churrasco, está aqui! Agradecendo a você por participar e acompanhar a TV churrasco, e desejando a você paz, luz e fiquem com Deus! Viva! Se inscreva no nosso canal, hein!